Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BelaCast. O episódio de hoje merecia 2 mil likes, 2 mil comentários, 2 mil compartilhamentos. Gente, sério, tô aqui com as minhas duas alunas Notamil. A gente trouxe a Carol de novo pra mais uma aparição aqui no BelaCast. Saiu lá de Juiz de Fora e veio aqui gravar. E a Yasmin, seja muito bem-vinda. Essas duas vieram nessa ida da cidade de vocês pra vir pra cá gravar. A Yasmin saiu lá de Belém. Foi uma viagem, foi chão. Muito chão. E veio pra Belo Horizonte pra gente poder gravar esse episódio aqui do podcast. E também um minicurso gratuito. Nós três juntas, né? Falando sobre redação, sobre produtividade, sobre como subir a nota. Não sei se você sabe. Mas a Yasmin saiu de zero e foi pra mil na redação do Belém. Sejam muito bem-vindos se quiserem se apresentar. Finalmente revelado o mistério de quem é a Yasmin. A Gossip Girl. A Gossip Girl, a garota do mil. Finalmente. Você tá feliz, tá tensa, tá com vergonha. Mais ou menos. Na época eu não tô acostumada com isso, mas... Mas agora se acostuma. A Carol também não tava no início. Pois é. Aí a gente já vai fazendo ela passar uma vergonha. Já vai ficando... Já acostumei. Tá tudo certo. Já vai ficando habituada. É, e tem dois anos meu primeiro podcast já. Tem dois anos que eu apareço aqui, ali no YouTube, no Instagram. Aqui, ali. Tô bombando nas redes mesinhas. Teve um vídeo que tá uma polêmica. Eu sempre volto, e sempre é uma polêmica diferente, né? Não. Essa é nova. A gente não consegue fugir, assim. Uma vida calma, pacata e tranquila. Mas a gente vai desanimar a Yasmin. Não, não desanimar não. São só flores. Internet são flores, gente. Manda um tanto de flores. Só gente bacana. Pra Yasmin, pra ela não desanimar, gente. Pra ela fazer chuva de conteúdo pra vocês. Porque só tem gente bacana na internet. Eu sei que vocês são bacanas. Mais compensa. Tipo assim, tem muito mais gente legal do que gente velha. É. Inclusive, a Yasmin veio pelo minicurso com a Carol. Sim. Conta essa história, que essa história é boa da gente. Gente, eu caí de paraquedas. Porque eu era daquele tipo de pessoa que não fazia ideia de como fazer uma redação. Aí eu ficava pesquisando no YouTube. Como tirar minha redação? Aí como tirar 960? Como tal coisa? E aí caí de paraquedas no canal da Bela. Não conhecia ela, né? E eu conheci o minicurso que ela fez com a Carol. E assim, me ajudou demais, né? Porque eu conheci o método da Bela Nasal, os modelos holísticos, né? Famosos modelos holísticos. E assim, me salvou. Sério, me salvou. E aí ela falou que ainda assim... É isso. Histórias dos batidores que eu gosto de expor, não é mesmo? Porque a gente sempre fica tomando um café antes, comendo um pão de queijo. Eu vou pegar nas histórias pra usar aqui e expor as meninas. Mas ela falou que viu uma foto nossa. Conta a história da foto. Conta a história da foto. Eu conheci a Bela. Fui stalkear a Bela e a Carol. Fui lá no Instagram da Carol. Dá uma stalkeada. Gente, o que essa menina faz? Porque ela tirou mil que ela come. Que fala do quanto horas ela dorme. E aí caí de paraquedas da foto dela com a Bela e com o Túlio. E aí eu fiquei, meu Deus, ela conhece a Bela. Ela é tão próxima dela. E caixa também, sabe? E ela falou que vislumbrou isso pra ela. Ela falou assim, olha, um dia pode ser que eu também esteja lá, né? Sim, porque na minha cabeça era impossível tirar mil. Eu falava, não, não vou nem criar expectativa com isso. São todos gênios. É, não. Só quem é o, sei lá, o Fernando Pessoa que consegue tirar mil na redação. E aí eu ficava imaginando isso. Ai, mas já pensou, tira uma foto com a Bela na Zara. Aparece nas redes sociais dela. E caixa também, sério. Saiu lá de Belém, gente. Veio pra cá. Então é muito possível, sim. Tá? Vocês conseguirem sair do zero e tirarem mil. Serem aprovados nos cursos dos sonhos. E aí a gente traz aqui pra Belo Horizonte, né? Pro nosso bate-canal aqui, pro nosso... Comer um pão de queijinho. Comer um pão de queijinho, tomar um cafezinho. Dar um rolê por Belo Horizonte. Exato. E as nem amou. É, tirem mil pra gente voltar aqui. Toda vez que alguém tirar mil, a gente volta. E é engraçado, né? Ouvir isso, porque quando a gente grava, eu acho que a gente não tem noção da dimensão da coisa. Então, quando a gente fez aquele minicurso lá em, o quê? 2021. A gente... Eu, pelo menos, né? Que era nova nesse meio. Não conhecia ainda. Eu ficava assim... Eu tava ali gravando. A gente tava dentro de um cômodo gravando, igual agora. E você não tem noção do tanto de gente que isso tá atingindo. Então, assim... Ouvir alguém que viu aquilo ali e tirou mil... Tirou mil! Tipo assim, tirou a nota máxima no Enem. É uma loucura, né? Tipo assim, a gente ter noção do quão bom realmente... Quão forte é a internet, né? E quão forte foi o conteúdo que a gente fez. E eu achei ela tão fofa. Eu fui lá entregar a plaquinha pra ela. Fiquei, meu Deus, eu quero uma placa dessa também. Chegou. Chegou. É a fé, né? E assim, é a fé com o passo também. Sim. Que você não ficou só com a fé. Mas você correu atrás. Foi lá e buscou. E é sobre isso que a gente vai conversar no podcast de hoje. Dá seu like. Já se inscreva no canal. E já siga as duas nas redes sociais. Agora ela tá com o perfil aberto. Vai produzir muito conteúdo no TikTok. Tem a Carol, esquece. A Carol já tá lá bombando nas redes vizinhas. Falando da máfia da medicina. Tópico sensível. Não pode usar essa palavra. Cartilho. Não pode. Não. Só um comentário. Ela tava falando que uma pessoa comentou assim... Ah, você está usando clickbait. É. Só pra poder ter visualizações. Que coisa triste. Uma futura médica usando a palavra máfia pra ganhar clickbait. Eu fico chante. E todo comentário ruim que fazem, eu apago. Apago mesmo. Eu também apago. Eu não deixo nenhum. Eu fico triste. Eu falo, não. Tchau. Eu lembro. É porque as pessoas esquecem que quem produziu é um ser humano. E aí, também esquecem um negócio muito engraçado. Ah, porque você fez isso só pra ter visualização. Não. Eu fiz um vídeo. Me esforcei. Fiz todo o conteúdo. Pra não ter visualização, não. Só minha mãe e meu marido vão me valorizar. Lógico que eu quero ter um tanto de visualização. Então, eu não tava fazendo. E pegam umas coisas bobas, né? Tipo assim, foi simplesmente um título de um vídeo. Por que não pegou o conteúdo do vídeo? E pronta. Mas, é o que a gente tava até falando com ela. É a grande minoria. Ah, é? Porque, tipo assim, a maioria vê o vídeo falando que negócio é legal. Eu vi os comentários positivos. Um monte de gente falando, nossa, realmente. Porque eu fui lá fuçar pra ver se eu achava esse comentário dessa pessoa tosca. Mas você já tinha apagado. Eu apago tudo. Eu postei que tinha um comentário. Eu fui lá, falei assim, apaguei. Todo mundo que comenta coisa ruim, eu ainda me dou o trabalho de apagar. É porque tem uns que não dá. Tipo assim, às vezes tem mil comentários. Eu não vou ficar lá rolando tudo. Mas quando eu vejo, eu apago. E, tipo assim, é a grande minoria. Porque você vai ver, ah, sei lá, de 10 mil comentários. 9.900 são legais. A gente que vê problema em tudo. É. É. Exato. É uma coisa que você vai aprender quando começar a produzir. Que a gente vai... Só não sei se vou ter paciência pra lidar, mas... Vai, vai sim. Vai sim. Vale a pena. Porque tem mais gente legal do que chata. Exato. E se eu tive, você vai ter também. Eu pensava assim também. Vai dar certo. É a mesma coisa nos estudos. A parte de estudar, gente, também é chata. É. Sentar ali a bunda na cadeira. Matemática. Gente, matemática. Redação é a parte boa. Você tá ali estudando redação. Que gosto. Negócio é bom. Com a Bela Nazar fica melhor ainda. Gente, esquece. Agora, matemática, física, química. Meu Deus do céu. Passou, graças a Deus. Era pra matemática ter um modelo holístico. É. Fazer. Pensa. Física, modelo holístico. Nossa. Aí, ó. Professores de outras matérias. Tá vendo? Quebrar a cabeça, criar métodos holísticos. Águas holísticas. Não. Já vai ter... Não, não. Já deu polêmica demais no último episódio. Não vou tocar nesse assunto. E a primeira pergunta que eu queria fazer pras duas, pra gente sair das polêmicas, é da superação justamente desses desafios. Então, assim, ó. Produção de conteúdo na internet tem superação. Superação de desafios. E a superação de desafios no início do cursinho. Primeiro, pra pegar o hábito de estudo. Que não é fácil. E segundo, em relação à redação. Porque você saiu do zero. Zero. O que você fez pra tirar zero? Porque, gente, se você parar pra pensar, é difícil tirar zero. Porque se ela tivesse escrito minimamente alguma coisa, ela tirava 300. Conta essa história que eu quero saber. Então, morria de medo daquela folha de redação. Nossa. Primeiro que eu fiz como treineira, né? No primeiro ano, no ensino médio. E assim, eu vim de um ensino médio que... Vocês sabem, né? Como é. Pessoal, sei lá. E qual é o tema de hoje? Aula de redação. Tema violência contra a mulher. Aí a professora vai lá e faz uma aula inteira de violência contra a mulher. Passa documentário, reportagem. Toda aula era isso. Sabe? Ah, abandono. Você é especialista naquela matéria. Aquele dia. Você sabe tudo daquele tempo. Ah, abandono de animais. Aí fica o dia teinho naquilo. E aí eu não sabia fazer redação, né? E quando eu cheguei lá no Enem que eu vi aquele tema, eu falei, gente, eu não tenho. Que documentário que eu assisti, meu Deus, deixa eu lembrar aqui. Não lembrava. E é isso que você falou. Você não sabia fazer redação. Você sabia escrever sobre aquele tema. Sim, sobre cada tema. Fazer redação, você não sabia. E eu contava com a sorte. Você tem que contar com a sorte de chegar lá no dia e ter um tema ali que você viu no comentário, lê uma reportagem, né? E a gente sabe que isso quase nunca acontece. Que às vezes a gente também sabe o tema, por exemplo. Igual você falou, a gente assiste a aula daquilo ali. Mas não sabe também como transformar aquilo ali numa redação, né? Tipo assim, às vezes até você sabe. Ah, sei lá. Um que ficou famoso aí específico. Lixo eletrônico. Mas você vai falar de Wally. Mas tá, você sabe. O filme realmente fala disso. Você sabe. Mas como é que você transforma isso num texto? É, porque ele pode escrever qualquer coisa, né? É muito difícil. Você não vai fazer um resumo sobre o Wally. Exato. Tem que dissertar ali, argumentar. E aí eu não sabia fazer isso, né? Então eu olhei pra aquele tema. Olhei pra aquela folha. Meu Deus, eu falei, gente, o que eu vou escrever aqui? Eu deixei em branco. Fiquei nervosa. Eu tava fazendo como treineira, né? Tanto que quando eu entreguei pra fiscal, gente, isso foi assim, uma vergonha que eu passei, né? Que eu entreguei lá. Mas você não vai escrever nada, meu amor? Eu falei, não. Eu não sei. Eu fiquei desesperada. E aí tirei zero, né? Eu já esperava que fosse tirar zero, não escrevi nada. E eu falei, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu ficava pesquisando repertório na internet, né? Repertório Coringa. No TikTok tem muito isso, né? O pessoal posta, tipo, ah, modelo pronto, 900. Só que a gente sabe que isso não dá certo, né? Quer dizer, dá certo. A pessoa tira ali uma nota ok, mas ela nunca vai alcançar um mil com um modelo Coringa. É. E aí me esforcei, né? Conheci a Bela Nazar. Gente, se eu não tivesse conhecido essa mulher, eu não estaria aqui, né? E aí conheci os modelos holísticos e passei por tudo isso daí, né? De modelo Coringa. Fiquei pesquisando na internet. E foi assim que eu conheci a Bela, né? Porque eu ficava pesquisando um monte no YouTube. E aí conheci o canal da Bela. Tava lá. Foi Deus que colocou lá. Aí, ó. Então a pesquisa, isso é um trem bom. Jogou lá, pesquisando. E é realmente assim, muitos alunos ficam pesquisando repertórios que encaixam pra todo o tema. E aí até aparece mesmo. E faz um caderno de repertórios. Aí tem, você passa de zero. Então você não tem conhecimento nenhum. Pra ter o conhecimento, mas não sei como aplicar esse conhecimento. Eu pesquisava no Google. Aí filmes que falam sobre, sei lá, ambiente, meio ambiente. Aí você começou a ir por eixos. É, por eixos. Aí tinha Lorax. Muita gente usa Lorax, né? Aquele filme. Aí eu assisti o filme inteirinho. Pra escrever na minha redação sobre o que falava. Aí eu colocava no caderninho. Ai, Lorax. Ai, sei lá. Abandono de animais. E é nisso, sabe? Só que aí você não pode contar com a sorte de chegar lá no Enem e lembrar de algum filme, lembrar de alguma série. Back Mirror, muita gente usa também, né? Muita gente usa, é. E também, assim, uma infinidade de possibilidades de tema, né? De você chegar lá no Enem, tem infinitos temas que podem cair ali. E aí como é que você vai saber que os filmes que você assistiu, se existe alguma coisa que você já viu alguma vez na sua vida que vai caber ali? Lorax não caberia pro tema de 2023. Não. O Olhe também não. É aquele negócio, pode até dar certo, mas... É um risco. É um risco. E aquilo que a gente tava falando, vim pra cá. Eu falei com ela, falei, se dá errado, qual que é a outra chance que você tem pra dar certo? Daqui a um ano. Daqui a um ano. Exato. Então, tipo assim, é muita coisa que tá em jogo. O Enem, gente, o vestibular, ele tem que ser algo assertivo. E eu acho assim, a redação, principalmente, ela não é só criatividade. Não é só ser um Fernando Pessoa. Não tem a ver com isso. Esses dias eu até recebi uma pergunta na caixinha falando assim, Bela, o que eu tenho que ler pra melhorar em redação? Livros de literatura. Eu nem respondi porque eu ia entristecer a pessoa. Nenhum livro de literatura que ela lesse, ela vai melhorar a escrita dela em relação à estrutura do texto. Tem muita gente que fala isso, inclusive, né? Porque pra tirar mil tem que ler muito, gente. Não, tem nada, gente. Se eu li uns cinco livros ano passado, foi muito. E não dá tempo também, né? É, não dá tempo. Como é que você vai ler, sei lá, dois, três livros por mês, no meio de um ano de acho que porra? E pra que você vai ler sendo que o livro... Não, gente, é... Ler é por... Imagina, todo mundo... Nossa, ai, polêmica. Professora de português falando que não é pra ler. Não, não precisa ler. Não, gente, não é isso não, tá? É por calma. É diferente você ler literatura e aprender a escrever uma redação. Existe uma estrutura pra redação. Não só pra Nenhum. Concurso público, pra vestibulares tradicionais. Existe uma macroestrutura, uma organização do texto. Então, você tá lendo ali, por exemplo, Machado de Assis. Aquilo te ajudou em quê? A colocar a estrutura no papel. Em nada. Te deu conhecimento, te deu criatividade, tá? Mas coloca isso ali em visibilidade. Do trabalho de cuidar da mulher. Não tem. Não tem jeito de você colocar aquilo. Porque você precisa dos conectivos. Então, a redação do Enem é muito técnica. Eu acho que todo vestibular carta é muito técnica também. Artigo de opinião é muito técnico. Então, o primeiro passo é entender a técnica. E aí, falando justamente na próxima pergunta que eu ia falar pra elas, né? Quais foram as estratégias decisivas pra que vocês conseguissem alcançar o resultado que vocês têm, que vocês obtiveram? Pode ir? Então, eu acho que tem pontos principais, né? Eu acho que a palavra-chave, você já falou, é estratégia. Porque não dá pra você pensar realmente que você vai chegar lá, você vai falar assim, ah, vou aqui escrever uma redação, vai ser a primeira vez que eu vou experimentar isso aqui. Não tem como. O que você tem que fazer é você ter uma linha de treinamento que já segue exatamente o que você vai fazer lá no dia. Ah, você vai fazer o seu projeto de texto, já sei como é que eu faço isso. Você vai colocar ali o seu modelo que você já treinou, você já viu que é um modelo que com certeza te dá mais de 960. Te dá 960, te dá mil. Treinou ele ao longo do ano e lapidou. Exatamente. Porque também não é, é o que a Yasmin tava falando, não é. Você vai pegar um modelo ali na internet, ah, meu amigo falou que esse modelo... Cara, não é assim, quem tem modelo holístico sabe que o seu modelo é um modelo a ser lapidado ao longo do ano. Se não, era muito simples. Se não, era simplesmente você pegar ali, tirou um print do modelo, copiou, colou, tirou mil. E a gente sabe que essa não é a realidade. Então, assim, ter o seu texto ali, o seu modelo que você foi lapidando ao longo do ano, fazer seu projeto de texto, gramática, né, que é uma parte também que as pessoas negligenciam muito. Então, ir ao longo do ano fazendo seu fichamento de erros pra justamente ajudar na gramática. Porque gramática também é uma coisa assim, ah, eu vi que eu errei crase aqui. Aí você falou, ah, errei, errei por quê? Ah, errei porque eu não sei a teoria. Beleza, então você vai lá e assiste a aula da teoria. Vai lá, assiste a aula de crase. Ah, errei por falta de atenção. Vou anotar aqui, vou colocar esse exemplo e revisar o texto depois que eu fizer o meu rascunho lá no dia do Enem. Eu acho que são os principais pontos, assim, você realmente ter certeza, já ter o seu caminho trilhado do que você vai fazer lá no dia, né? Ter esse preparo, essa preparação já pra lá no dia. Já sei o que eu tenho que fazer aqui, não é novidade, é tranquilo, vou fazer meu projeto de texto, não, não, escrevi, revisei. Sim. E a Bela tem um monte de playlist, né, que ensina sobre gramática. É, exatamente. Eu vi alguns vídeos. Exatamente. Então, é assim, você detectou lá no seu fichamento de erro, ah, tô com um erro aqui, problema em crase, problema em vírgula. Vai lá e vai sanar essa deficiência que você tem nesse conteúdo. Se eu pudesse resumir, assim, passo a passo, muito curto e objetivo, que inclusive é o que a gente vai falar no minicurso, vai ficar aqui disponível no canal pra vocês assistirem. É entender o passo a passo por trás da técnica da redação. Então, o primeiro passo, entender as competências do Enem. Não tem jeito de você tirar mil se você não sabe o que é competência 2, competência 3, competência... Dominar de fato. Não é saber por alto, ah, eu sei que é competência 3, ah, fala de organização, qual que é o detalhe ali por trás disso? E pensando nisso, a gente fez um e-book gratuito que se chama 900+. Pra você baixar esse e-book, é só você clicar na descrição do vídeo que tá aqui, tá aqui embaixo desse vídeo. É gratuito, a gente fez justamente pra democratizar o acesso à educação. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas dos 60 estudantes que tiraram mil em 2023, somente 4 eram de escola pública. O que mostra que a gente tem um ensino, né, de base muito precário nas escolas públicas, porque, de fato, os meninos, eles não aprendem sobre a redação do Enem. O que me choca. Porque se a gente pensar que a redação do Enem, desde 1998, é a prova, né, o Enem é a prova, a nível nacional, é a maior prova, como é que esses meninos estão até hoje sem saber fazer essa prova? Exatamente. Não faz o menor sentido na minha cabeça isso. A gente vê que existe realmente um problema no ensino, porque, tipo assim, o problema não é dos alunos, o problema realmente está no jeito que essa informação está transmitida. Essa prova está aí, o quê? 20 anos, mais de 20 anos. Como assim ainda não estão passando isso da forma certa? É uma coisa absurda. E vendo, assim, os estagiários que trabalham com a gente, né, hoje em dia na empresa, formados em letras, eles falam que o problema não é só dos professores, não estou falando que os professores são ruins, é a faculdade. não é ensinado aos professores ensinar sobre o Enem. Ainda é um tabu ensinar para o Enem. Aí eles falam, não, você tem que ensinar o conteúdo, tudo bem, mas o conteúdo tem que ser passado de maneira estratégica. E aí isso também faz um pouco um link com aquilo que a gente estava falando, do jeito que você estudou nesse ano. Beleza, a redação se tirou mil, mas como era o jeito que você estudava no cursinho? É que a gente chega no cursinho, né, e a gente é bombardeado por aquele número de aulas, só aula, só aula. Às vezes você nem termina de assistir um conteúdo, de aprender sobre um conteúdo, eles já estão colocando um conteúdo novo, né? E isso é muito ruim porque você não estuda de maneira estratégica. O Enem a gente sabe que você tem que ter sim conteúdo, mas você tem que ter estratégia para fazer aquela prova, porque são cinco horas de prova, só conteúdo não vale de nada, sabe? Você tem que ter estratégia para realizar, porque acaba que se você tiver muito conteúdo, mas não tiver estratégia, você não faz todas as questões, você chuta um monte, e aí sua nota cai. Inclusive você falou sobre a quantidade de simulados que você fazia. É, fazia pouquíssimos simulados. É, porque eu segui o cronograma dele, sabe? Você fazia quantos, assim, você tem noção? Por mês? Por ano, acho que eu fiz uns quatro, assim. Sério? É pouco, porque é mais aula, sabe? Aula, 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 aula. O que não é ruim, porque se você vem de um ensino de base precário, você tem que ver a aula mesmo. É. Porque você está ali aprendendo. E é uma coisa que eu falo sempre com vocês, sejam realistas com a situação de vida de vocês, é o auto-reconhecimento. Exatamente. Quem vocês são? Ah, eu sou uma pessoa que veio de um ensino de base muito ruim, nunca tive aula de redação na vida. Ah, matemática, nem sei o que é direito. Então, o que você tem que fazer nesse primeiro ano já pensar que você vai ser aprovado logo de cara? Não. O primeiro ano de estudo vai ser para aprender o conteúdo. Então, você vai estudar, vai aprender, você vai absorver aquele conteúdo. E eu acho que tem que intercalar com questões. Com certeza. Com certeza. Não adianta ficar só vendo aula, gente. O estudo passivo já era. Retrógrado. Não faz sentido nenhum. Porque senão você ia assistir alguém em algum podcast, em algum vídeo, falando assim, fui aprovado, só assisti aula. Eu desafio vocês a achar. E se achar, vou entrevistar essa pessoa. Exato. E muito legal dentro disso que você falou, é o módulo novo que a gente tem agora dentro do curso, né, dos modelos holísticos, que é o Medisar. O Medisar, ele justamente fala sobre isso. A gente tem uma parte lá falando dessa questão de assistir muita aula, que realmente é muito importante para quem não tem uma base sólida ainda, mas chega um ponto que não basta. Sim. Você só assistiu aula, e aí? Você não aprendeu o Enem, a estratégia ali, do jeito que o Enem cobra. E aí entra o método de estudo por questões, né? Sim. Que aí você vai lapidando, aprendendo a prova, se familiarizando com a prova. E é, para quem quer um curso concorrido, principalmente ampla concorrência, é a realidade. Você precisar mirar ali no 800, 800 mais, uma média altíssima. Principalmente nesse SISU agora de 2024, a gente está tendo a prova disso, né? Tipo assim, médias altíssimas, já era alto, está ficando cada vez mais alto. Então assim, o foco tem que ser um estudo estratégico que realmente seja da forma que o Enem cobra. E chega o ponto que só a aula não cobre. Então assim, quatro simulados num ano todo. Pensa, você treinou só quatro vezes ao longo de todo o ano, o que realmente vai ser no dia da sua prova. Sim. É muito pouco. É, e eu falei com a Yasmin, quando a gente estava vindo para cá, eu falei com ela, a culpa não foi sua. E a culpa não necessariamente é do cursinho. A ideia é que existe esse sistema tradicional de ensino. E aí vocês precisam procurar estratégias. Então acho que se a gente pudesse resumir esse podcast de hoje, seria um estudo estratégico. Qual é a estratégia por trás da nota mil? Qual é a estratégia por trás da aprovação? Que inclusive é muito o que a gente fala no MedsArt. A estratégia por trás de grandes atletas. O que que eles fizeram? Eu sempre uso o exemplo do Michael Phelps porque eu sou fã dele. Mas o que que o Michael Phelps fez para ser quem ele é? Vocês já pararam para pensar isso, gente? O que que... Aí assim, com o perdão da comparação, não é me achando não. Mas o que que eu fiz para eu estar onde eu estou? Eu, Bela. E outros professores não estão aqui. Entendem o que eu quero dizer? O que que as duas fizeram para elas estarem aqui e outros estudantes não estão? Existe alguma coisa e isso não intriga vocês? Eu sempre fico intrigada, sabe? Eu falo assim, gente, o que que essa pessoa fez para estar ali onde ela está? E foi justamente essa intriga que aconteceu na minha mente que fez eu estar aqui hoje. Muito bom. Sim, porque eu fiquei fuçando a vida da Carol. Muito bom. E uma coisa que eu... Você assistiu o minicurso, então você sabe que eu falei. Eu não sou gênia. Eu nunca fui... Estudava 12 horas por dia, né? Eu nunca fui uma gênia. A questão, o diferencial de alunos, de pessoas que chegam mais longe é disciplina, rotina, planejamento, esforço. É você, tipo assim, tem gente que fala, nossa, é muita coisa você estudar 12 horas por dia. É. Sim. Será que é mesmo? Ou será que eu quero um resultado diferente da maioria? Então eu preciso fazer diferente da maioria. E é mesmo muita coisa. Mas porque você quer algo que é muito grande. Exatamente. Eu quero algo diferente. Eu não faço como a maioria porque eu não quero o que a maioria quer. Exatamente. Então é isso que você tem que refletir. 12 horas é muito mesmo. Só que ela começou, a gente falou sobre isso, ela começou estudando 12 horas? Não. Ninguém começa estudando 12 horas. Não tem jeito, gente. Você está ali acostumado na inércia. Seu corpo está inerte e de repente você senta e vai estudar 12 horas. Quem consegue? Agora, começa a construir esse hábito. O que a gente falou, o nosso cérebro demora 21 dias para se habituar a um hábito. Já existem estudos da neurociência que falam que algumas pessoas são tão mais adaptáveis que elas já precisam de 7 dias para construir um hábito saudável. E é aquela ideia do 1% melhor a cada dia. Porque se você for parar para fazer a conta, 1% não te dá muito resultado todo dia. Você fala assim, melhorei 1%. Mas somando isso a longo prazo você melhora muito. Agora, 1% pior todos os dias aí não. Você faz um estrago. Então, assim, se eu puder dar uma dica para vocês é fazer muitas questões, muitos simulados. Eu acho que em 2024 vocês vão ver a gente batendo muito nessa tecla. Porque 900 mais eu sei que eu garanto para vocês. 1.000? Eu sei que eu garanto. Só dois exemplos aqui. E tem ainda a outra carona que já está até formada. É. E agora eu quero chuva de aprovação. A ideia é que vocês passem, gente. Para que a gente possa comemorar a aprovação dos cursos dos sonhos independente do curso que vocês querem. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas a Yasmin não quer medicina. Tirei mil e não quero medicina. O outro jargão dela. Tirei mil e não quero medicina. Que curso é esse que você quer? Então, o meu sonho sempre foi ser veterinária. Desde criança eu sempre gostei muito, muito de animais. E assim, tem muita gente que inclusive até me fala será que você não quer veterinária porque você pensa que você não é capaz de passar medicina? E não tem nada a ver com isso, sabe? As pessoas têm esse preconceito, né? Até mesmo com medicina veterinária fala que é porque com enfermagem também. Tem muita gente que fala não que essa enfermeira é porque não passou em medicina. E não é isso, sabe? As pessoas têm enfim, esse preconceito com outros cursos, né? Daqui um ano você volta aqui para falar. Você passou em medicina veterinária. Inclusive, quando eu tirei mil que enfim, saía aí um monte de reportagem muita gente falou assim ah, joga para medicina ah, não sei o que e faz medicina. E isso deixa a gente mal, sabe? Deixa a gente frustrado porque é como se aquele esforço que a gente fez não valesse de nada, sabe? Não é isso. Então... E uma coisa que você falou muito interessante comigo também que eu achei muito legal é se todo mundo estudasse como se quisesse medicina você lembra que você estava falando? Lembro. É porque tem muita gente que fala assim ah, não, não quero medicina então eu não vou estudar tanto meu curso nem é tão concorrido só que o que o que a gente está falando aqui é sobre você querer se diferenciar dos outros participantes, sabe? E isso no final faz muito... E isso dá seu melhor e um porcento melhor a cada dia, sabe? Ah, você não quer medicina? Tudo bem, mas não é por causa disso que você vai ter um estudo medíocre, sabe? E eu sempre falo com os meninos o seguinte mira no mil o que vier perto do mil ou mil é excelente então você mirou no mil o ano inteiro você teve um estudo de excelência mirou na medicina só que você quer letras mirou na medicina então mira ali no curso mais concorrido e na nota mais difícil de ser alcançada cara, a nota que se chegar perto daquilo é bom demais exatamente aí você passa em primeiro lugar em odonto você passa em primeiro lugar em nutrição em engenharia no curso que você quer manda aqui nos comentários qual que é o curso que você quer porque você vai ser aprovado com excelência e aí assim eu entendo que também ah, pelo menos eu passei tudo bem ah, passei na rebarbinha ali quase que eu não passei mas eu passei tá bom também mas é aquilo sobre ser destaque né ao longo da sua vida conseguiu passar na rebarbinha ali foi aprovado beleza agora seja um estudante de alta performance lá dentro da faculdade seja destaque isso vem muito do nosso ensino médio também né às vezes a média da escola é sete aí, ai não pra que tu vou estudar pra tirar dez se com sete eu passo mas isso é um pensamento assim que se você se você for cultivando ao longo da sua vida você vai se tornar um profissional medíocre né exatamente e isso na faculdade também a me fizeram um comentário essa semana no instagram que é muito verdade a vida cobra então se você vem com um desenvolvimento medíocre desde sempre chega um momento em que aquilo ali vai falar cara é mais um dentro do mercado a gente tá vivendo um mercado tipo assim praticamente todas as áreas muito saturadas então você vai ser realmente mais um profissional ali dentro você nunca se acostumou a ser uma pessoa diferente a correr atrás a querer fazer o melhor você vai ser mais do mesmo você vai ser o que até mesmo no ENEM né tipo a pessoa cultiva aquilo no fundamental inteiro exatamente ah não vou estudar só pra tirar sete aí chegou no ENEM estudou só pra passar ali em qualquer curso e nem em qualquer curso né ele triagem mas alcançou exatamente e aquilo que a gente veio conversando também falando do mercado de veterinária veterinária gente é um curso que eu acho que todos os cursos né existem inúmeras possibilidades inúmeras áreas que a Yasmin pode ir e aí suponhamos a gente tava conversando né vamos supor que ela vá pro mercado de pets eu montei pra ela um negócio foi foi já me amei um monte de ideia aqui dei várias ideias pra ela e eu falei assim claro Yasmin também que existem os profissionais que são mais do mesmo eles tão ali fazendo o que todo mundo faz e realmente pra esses profissionais o mercado tá saturado exatamente realmente pros professores que fazem mais do mesmo o mercado tá saturado pros médicos que fazem mais do mesmo aí não conseguem empregos de destaque é uma polêmica isso né tem gente que fala será que o mercado da medicina vai saturar e é o que a Bela falou é por que que alguns chegam onde outros não chegam o que que tem de diferente é a mesma linha de pensamento é do mil né não existe essa história de saturado pra quem tem algo de diferente a oferecer a Bela tem algo a oferecer que outras pessoas não tem por isso que ela é diferente a gente fez algo diferente do restante que deu certo foi por isso que a gente se diferenciou isso serve pra sua vida toda tem alguma coisa de diferente nas pessoas que se destacam elas oferecem algo diferente que outros não então fica assim esse papo essa tá sendo uma preocupação muito grande ultimamente né que eu vi até no no tiktok um um vídeo tipo assim ah é somos médicas nossa formatura foi há não sei quanto tempo dois meses e agora estamos aqui desempregadas fazendo um brinde numa em plena segunda-feira cara e tipo assim achar bonito falar isso é aquele negócio né eu ia tá desesperada nossa dois meses de formatura formada em medicina você tá desempregado credo tá faltando alguma coisa tipo assim gente eu tava no o problema já achar bonito mas é isso né mas eu não sei achando bonito eu lembro que eu tava no meu último período de faculdade eu tava te contando na última semana que você veio pra cá não sei se você lembra no último período de faculdade eu já tinha meu curso presencial eu já tinha meu instagram bombando era criticado por professores porque eu era professora blogueirinha não nasceu eu era professora blogueirinha que tava já fazendo conteúdo já postando e etc meus colegas da faculdade muitas vezes não viam também com bons olhos porque ela aparecida fazendo conteúdo mas gente eu já tava criando minha carreira no último período da faculdade quando eu formei esquece já tava com tudo pronto mas isso aconteceu porque você justamente não cultivou aquele pensamento medífero eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo quando eu tava no cursinho né porque eu sempre tive isso bem pré-estabelecido desde que eu vi o vídeo de vocês é não eu quero tirar mil tudo bem que eu não quero eu quero medicina não mas eu quero tirar mil e aí vinha pessoas perguntarem é não mas por que tira mil sabe tira novecentos e sessenta ali já tá ótimo mas tá vendo o pensamento medíocre é um gostinho diferente é um gostinho é tipo assim você tem um bolo lá e você colocou a cereja eu consegui eu fiz parte eu fiz meu esforço ali né deu certo todo o sacrifício é o que se fala a dor do estudo passa gente a aprovação fica o gostinho do mil fica exatamente não tem jeito não tirou mil e pronto e dá uma sei lá vem uma sensação uma recompensa tipo assim uma recompensa que tipo assim claro que passar é ótimo é lindo é mas passar ainda até esse asterisco assim ó passou e tirou mil na redação gente esquece isso abre muitas portas exatamente inclusive eu tô aqui botada de é uma história que você tem é um legado que você deixa são coisas pra falar que você passa a ter porque antes tipo assim beleza você tirou 960 980 já é um notão é uma nota maravilhosa mas quando você tira mil e você olha a sua trajetória você fala cara eu tenho coisas pra falar sim porque eu sei que eu cheguei aqui porque eu fiz isso isso e isso de diferente aí você vê que você tem algo a passar também então é tipo outra sensação boa que o mil te traz inclusive pegando esse gancho do que vocês estão falando qual que é esse isso, 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 isso pra eu conseguir tirar mil porque a gente tem muitas pessoas agarradas no 960 e eu acho que 960 é um notão eu sempre comemoro com os meninos por exemplo a Dani que tá com a gente já há quatro anos ela tirou já três primeiro ano 960 dos outros três anos 980 é um notão é um marco alcançar 980 é um notão só que pra quem quer curso muito concorrido e medicina veterinária também na universidade que eu quero é muito muito concorrido qualquer coisinha a gente tira da vaga e é justamente sobre isso 960 é uma nota boa é mas se você tirar um mil às vezes ali você se diferencia de muita gente quem que sobe é o que você fala um mil mora nos detalhes e quais são esses detalhes é isso que eu quero perguntar pra vocês são vários tem pequenos detalhes um gramática muita gente perde em ser um então assim gramática é aquele ponto que a gente já falou você precisa fazer seu fichamento de erro você precisa ver onde tá o seu problema ali na gramática que é a crase é a vírgula é às vezes um problema ali de concordância mas é detectar isso assistir a aula se você precisar gente vocês precisam ter uma correção de qualidade exato é muito importante e agora tá em alta esse negócio da correção por inteligência artificial gente não caiam nessa furada não caiam quantas pessoas mandaram ano passado falando que pegaram correções por inteligência artificial no fim do ano se ferrar inclusive eu fiz isso na minha redação de 2023 que foi a que eu tirei mil eu coloquei na inteligência artificial e assim me preocupei à toa porque deu lá que eu tirei 960 aí eu fiquei gente meu Deus não vou não vou contou vários detalhes você falou assim ui ui mas como assim e aí eu fui lá eu tirei mil depois você excluiu aquilo você falou não vou parar com isso aqui essa é a grande prova de que não dá certo porque enfim e vou falar vou soltar uma polêmica tem cu cursos conhecidos conceituados grandes no Brasil que estão oferecendo a correção via inteligência artificial gente isso sou eu falando Carolina não caiam nessa não façam isso existem pessoas pessoas que são treinadas para isso não adianta você falar que a máquina substitui o trabalho do homem cara não substitui facilita simplifica muitas vezes mas tem vezes gente para o senso crítico por exemplo para pegar ali a manha da prova você tem que ter um professor mas já tem oito anos que eu sou professora corretora de redação eu juro perdi as contas de quantos textos eu já corrigi então eu tenho ali uma manha de saber o que o corretor quer a máquina ela vai entender os critérios e vai corrigir com base os critérios ela não vai passar disso ela não vai ter um jogo do ser humano de entender ah eu vou colocar um vocabulário aqui porque quem é aluno com seus modelos holísticos sabe que eu falo isso o tempo todo eu falo assim gente isso aqui conversa no límbico do corretor isso aqui fala no límbico do corretor eu solto uma lágrima do olho dele quando ele lê isso aqui ele fala assim esquece isso aqui é aluno bela nasa voltei para o cursinho lembrei disso parece que eu estava assistindo aula agora e eu sempre falo isso assim aqui nas lives do canal lá no curso dos modelos holísticos e aí assim você acha que a máquina vai conseguir pegar esse sabe esse joguinho que a gente tem muitas vezes não consegue e é aquele negócio aí eu vou economizar gente mas é um barato que sai caro demais porque é aquilo que a gente estava falando se não der certo só no outro ano e é assim uma coisa que a gente estava falando vindo para cá não deu mas eu fiz o meu melhor com o que eu tinha e agora eu vou lapidar os detalhes porque vai dar na próxima isso é super válido agora não deu porque eu vagabondei porque eu quis economizar economizar no que onde não devia que eu quis tentar dar um jeitinho e ele me ferrer esse choro dói é exatamente e até dentro disso que você estava falando a máquina às vezes também não pega coisas que uma pessoa normal corrigindo uma pessoa real ele pega por exemplo orações intercaladas eu já vi que isso dá muito problema na correção de inteligência artificial às vezes ele não entende que você intercalou uma oração ali que o sujeito está lá em cima e o verbo está aqui aí ele tipo assim te corta meio que considerando que esse seu verbo aqui concorda com algo que está ali naquela oração ou então joga para a construção direta aí assim bagunça tudo o aluno que realmente não entende o que ele está fazendo acha que está errado então existem esses problemas e assim é o que você falou se for para economizar em alguma coisa gente sei lá economiza na saída que você dá no final de semana economiza no lanche que você pede na bebida vai economizar na correção de redação que é a coisa que mais vale no dia da sua prova não faz sentido mil pontos é o que eu falo com os meninos assim uma folha tipo assim simplificando o poder da prova mas é uma folha 30 linhas isso dá mil pontos você imaginou é a única a única folha da prova inteira 30 linhas e que eu criei um modelo holístico então se você parar para pensar existe uma técnica para simplificar o seu serviço aí você está querendo ainda mais economizar no rolê nossa Deus aí fica difícil e falando sobre gramática que é o ponto chave para você tirar mil porque você consegue tirar uma nota boa ali com um modelo coringa que você pega na internet mas você não alcança um mil se você não estudar gramática e muita gente negligencia porque é chato estudar gramática a gente tem que ser sincero é chato só que é o que vai fazer a diferença na sua aprovação e você estudar gramática não é o que você vai sair perdendo porque isso aí você vai levar ao longo da sua vida você está investindo no seu conhecimento algo que ninguém pode tirar de você nossa quantos profissionais que falam de acordo com a norma culta errado escrevem errado e aí você já está na base aqui você está no pré-vestibular você aprende vírgula você aprende classe você aprende concordância você já se destaca no mercado de trabalho não tem jeito é a nossa língua vou falar para vocês isso me desbloqueou uma memória aqui agora gente sexta série eu já me interessava por português na sexta série inclusive se você Sheila Mara está assistindo isso minha professorinha da sexta série gente eu lembro que eu me apaixonei por português na sexta série eu olhava o resto tipo assim física química não gostava mas eu amava português e biologia foi ali que eu até pensei acho que é interessante a medicina e como faz diferença você estudar a gramática tipo assim ter uma base sólida na gramática como que você despertar realmente o interesse por aquilo ali não só para redação não só para enfim estudos mas como que isso faz diferença ao longo da sua vida porque é diferenciada a pessoa que sabe escrever isso aí a leitura ajuda mas eu acho que tem que ser uma construção desde novo isso exatamente então por exemplo se você está aqui assistindo e tem seus 13 14 15 anos que a gente tem muito aluno que é mais novo já está seguindo a gente desde o nono ano do oitavo ano aí para você vale a pena ter muita leitura exatamente para você que está no seu Enem mesmo fazendo valer e aí acha que vai aprender a fazer redação lendo não é isso com a leitura você tem conhecimento da língua portuguesa às vezes você não sabe a regra da vírgula já aconteceu isso com vocês? você não sabe muito bem a regra da vírgula mas você sente que tem uma vírgula ali e de fato tem por que você tem esse sentimento? porque a gramática é uma gramática internalizada no falante então você foi aprendendo ao longo da sua leitura daquele arcabouço que você foi criando de que você não separa sujeito de predicado orações intercaladas a crase a vírgula ali de um aposto por exemplo então você vai vendo aqueles conceitos e aqueles conteúdos depois quando você pega para estudar o conceito mesmo aí sim você fala aquilo ali faz sentido é eu lembro que eu tinha até uma amiga que falava ah eu tenho uma vírgula que é ah mas por que? por que você acha que você tem uma vírgula? ah é porque quando você respira já ouvi muito isso também tem uma vírgula não mas aí você sabe realmente aquela vírgula existe mas você sabe por que ela está ali depois quando eu não tinha minha estratégia para fazer redação eu usava isso tipo será que tem vírgula? aí eu colocava você já viu isso muitas vezes inclusive na uma das aulas que eu dou de gramática que eu gosto muito de usar uns exemplos de uns gramáticos existe uma gramática mais antiga que ela fala a vírgula entre os tópicos do conceito a vírgula separa elementos deslocados intercalados vírgula separa elementos de enumeração vírgula marca pausa gente como assim? então esse mito veio de uma gramática antiga sabe? que mostra que a vírgula marca pausa tudo bem a pausa mas essa pausa ela tem um conceito ela tem um critério não é uma pausa eu que falo muito rápido e falo muito então eu não teria vírgula aí tem gente que já é mais mole que é mais lento teria uma chuva de vírgulas não faz o menor sentido né essa pausa ela tem um conceito uma característica aquela pausa ali foi estratégica olha o tanto de estratégia porque eu vou marcar um aposto inclusive não sei se vocês sabem eu não sei se vocês duas sabem mas na competência 1 se você não errar nenhuma vírgula não errar nenhuma crase não errar nada nada você ainda pode tirar 160 pontos aí o menino que tá aqui assistindo a gente fala não é pra mim joga a mesa porra por quê? porque eles falam que é interessante no manual no edital da prova é interessante que o aluno use recursos linguísticos pra intercalar uma oração pra marcar um aposto sabe? pra mostrar que ele domina de fato quando você faz tudo na construção sintática direta você tá fazendo nada mais que a sua obrigação de acordo com a prova então pode ser que você ainda não tire mil né? fala Bela não errei nada mas você não fez nada mais que a obrigação você foi medíocre você foi na média agora pega uma oração e intercala ela pra você ver já sobe o conceito da prova que o corretor já olha e fala assim esse menino manja então inclusive nos modelos até isso eu fiz já pro aluno coloquei vários elementos intercalados eu marquei aposto com travessão porque tem gente que não sabe usar o travessão eu já faço com travessão explico ah Bela eu sou quebrado pobre de marré marré não tem dinheiro pra adquirir o curso na live tem uma aula aqui no canal em que eu falo sobre vírgula e que eu ensino também sobre travessão pontuações ponto e vírgula travessão parênteses então vale a pena vocês assistirem também tá bom? e aí eu queria que vocês falassem além da gramática falando da gramática você também falou eu lembrei que eu não vou mudar de pergunta eu não quero voltar pra gramática você falou que fazia também fichas você lembra das fichas? fala das fichas enquanto eu pego uma água eu pegava a ficha da internet tipo assim ah e exercício de proposição como se fosse um flashcard né aí fazia ele igual exercício de sei lá sexto ano quando a pessoa tá no fundamental que a professora ela passa uma prova aí tá lá ai não sei o que ligue os pontos sabe eu fazia esse exercício mesmo né é chato é besta é mais vai fazer diferença não é besta não é estratégico é estratégico isso mas assim é chato mesmo no olhar dos outros né porque as pessoas negligenciam né tipo assim ah não não vou estudar porque eu quero tirar só 960 mas se você for com esse pensamento no dia da prova de lei de lapidar os detalhes às vezes nem 960 você consegue alcançar né exato e assim as pessoas ignoram muito o poder do mil tipo 960 mil 960 pro mil são 40 pontos na sua média são o que 8 pontos 8 pontos de reforma sim eu não passei no meu segundo ano de cursinho por menos menos de 8 pontos eu fiquei eu acho que em 16º excedente por diferença de era 3 e pouco 3 e algo então assim uma nota mil às vezes cara nossa é a diferença pra sua aprovação então assim sempre mirar o mil quanto mais perto você chegar sim 980 às vezes 980 dá também mas você concorda que do 980 pro mil você tem 20 pontos ali que você faz diferença na média final também exatamente a Carol minha aluna Carol Conká que tirou mil a primeira vez ela quase não passou e ela tinha tirado mil também mas ela não tinha ido tão bem em matemática o que ela fez também estratégia procurou faculdades que tinham um peso maior em redação e jogou saiu de BH e foi pra Montes Claros perfeito passou mas ela quase não passou aí que tá também na importância pra ver como é que isso se repete ao longo de todo o processo seletivo estratégia estratégia pra tudo estratégia pra você fazer a prova depois estratégia pra fazer a sua redação estratégia pra usar no Sisu você tem que ter estratégia tipo assim você tem que ir preparado pro negócio não é só fazer ah vamos ver no que dá não gente a prova do Enem é uma prova estratégica de que os professores virarem a chave pra isso entenderem a prova do Enem não é uma prova conteudista ela não mede o conteúdo do aluno mede o jogo do aluno mede a estratégia eu sei que é polêmico falar isso porque o professor ele quer mostrar que ele é o detentor do conhecimento de que ele sabe muito não ensina o menino a jogar ensina o menino a passar sabe dentro disso você ensina o conteúdo a gente não tem vergonha nenhuma como de falar isso parece que eles tem medo de ensinar estratégia é aquele negócio que a Bela até falou na live do Medizar até da música do Pink Floyd é verdade que aí tá lá o cursinho e todo mundo sabe um atrás do outro quem tá atrás aprende menos quem tá na frente aprende mais eles tem medo de ensinar estratégia eles ficam lá bombardeando a pessoa de conteúdo e muito disso é o ego do professor falar assim não se eu fizer igual muito do preconceito da rede social vem disso que os professores ficam ah não mas aí eles tão me vendo ali vão achar que eu sou superficial o cara faz um conteúdo que tipo assim que a prova não vai ter ninguém pra falar um A vai falar ou então pode até falar mas vai falar o que se você tem resultado vai procurar até onde eu não sei vai falar o que aí vai criticar cantinho tá mas tá passando acabou o aluno entra no pré-vestibular entra no cursinho entra numa escola é pra passar sim e acabou ou você acha que tipo assim o aluno que realmente tá ali pagando poxa um ano de cursinho já mensalidade caríssima sentada ali senta faz resumo que o aluno tá ali porque ele nossa eu tô super apaixonado por cinemática eu tô aqui porque ó eu amo cinemática eu quero ver isso mais tempo que ô gente eu falei com a Yasmin se o sistema de ensino mudasse qual que seria o sistema de ensino perfeito no meu ponto de vista né aí não teria mais aluno repetindo 3, 4, 5, 6 anos os alunos seriam aprovados como esses alunos seriam aprovados mais rápido de uma maneira mais eficiente aula de manhã pra quem precisa de aula porque tem gente que precisa não tem jeito e a tarde questão questão muita questão senta a bunda na cadeira e faz questão todo domingo você faz uma você pode fazer uma redação durante a semana e uma redação todo domingo como se fosse um simulado cara esquece você passa em um ano tem isso no Medisar tem isso no Medisar tá um pote de ouro tá um pote de ouro e aí assim eu vou falar pra vocês é pra ser aprovado é ou não é porque aí você fica lá assistindo aula de manhã aula tarde e faz 4 simulados no ano como é que você quer passar? não tem jeito agora por que que não contam isso? por que que não ensinam estratégia? vou fazer os meninos aprovarem os que passam gente vou falar pra vocês ficaram lá 3, 4 anos até eu aprender e aí eles mudaram a estratégia e é isso que vocês precisam aprender ao longo desse episódio todo Carol fez isso é o que a Yasmin falou eu me inspirei na Carol Carol fez isso aqui pra eu otimizar e não precisar ficar 3, 4 anos como ela eu tô no meu primeiro ano o que que eu tenho que fazer? ah eu vou já começar a estudar por questões porque eu vou encurtar o processo ela já chegou lá é o que você falou eu tenho que falar então ela já encurtou o processo pra mim eu não preciso ficar idêntico na bíblia fala isso sabe aprende com o erro alheio você tá vendo o moço cair no buraco você vai cair junto? falar não porque fez idêntico eu vou fazer também porque ela caiu ela melhorou sacou de um boeiro e continua não opa tem um buraco ali a Carol já avisou que tem um buraco ali Yasmin já falou que focou em gramática deixa eu fazer também isso aqui porque eu já vou encurtar o meu tempo meu processo de estudos e o Medzara é todo sobre isso né esse episódio inteiro aqui foi sobre isso estudo estratégico como aumentar as minhas pontuações como aumentar otimizar o meu tempo de estudo né porque aí você passa também de um estudo você falou da redação focando na redação aqui você passa de ter muito repertório ter uma confusão mental muito grande saber fazer uma redação sobre lixo eletrônico e você aprende de fato a fazer uma redação sobre qualquer tema o tema que cai se eu te pedir pra escrever sobre a importância do ar-condicionado no Brasil você sabe escrever vocês duas até hoje Carol desembola uma redação até hoje você me bota aqui na frente fica cravada na cabeça nunca mais você esquece e nunca mais você tira menos porque você aprende a escrever e é o que a gente falou no último episódio que a Alice falou eu consigo aplicar esse mesmo método pra questões pra uma questão aberta por exemplo na faculdade pra um eu já tive vários alunos ah eu fui fazer um artigo no estágio usei a mesma técnica de escrita porque você só vai adaptar o estilo ali que estão te pedindo você teve ali um estudo estratégico igual revisão de literatura também de vez em quando a gente faz algumas pra apresentar em congresso mesma coisa tipo assim você sabe falar sobre aquilo argumentar sobre aquilo ali você acaba puxando coisas que você aprendeu no curso de redação pro cursinho então tipo assim você vê um um olhar da coisa holístico sim você não aprendeu a estudar pra uma parte exatamente pra quem chegou aqui o que é holístico gente não é um estudo específico pra uma coisa esse termo inclusive já foi usado pra várias áreas medicina holística na medicina holística o que eles fazem eles olham o todo da pessoa pro método de redação holística você não olha só um tema você não está estudando ali pra um tema você não está estudando ali pro vestibular você está estudando pra vida e você vai aprender de fato a escrever e aí é que vem aquela questão do ego eu sei o que de fato eu ensino pros meus alunos eu sei a transformação que eu gero na vida daquele menino eu preciso ficar o tempo todo jogando conteúdo pra mostrar que eu sei conteúdo quem estuda comigo sabe que eu sei porque se eu não soubesse não estava todo mundo tirando 900 mais não tinha nota 900 mais pra postar até o Natal não estou dando conta de postar é sério eu estou achando que isso real vai virar uma manchete vai conheça a professora que postou notas 900 mais até o Natal vai virar não está acabando e aí quando a gente mandou no grupo que tem um grupo da menina que me ajuda a fazer as imagens ela falou assim gente finalizei eu tenho certeza que eu finalizei aí eu falei assim não achei mais no direct me mandaram mais não acredito ela já queria mudar a demanda essa demanda permanece aquele negócio que eu lembrei agora a nossa nota ela também inspira outras pessoas inclusive a Carol me inspirou eu inclusive estou aqui por causa dela me inspirou e eu também lembro inclusive quando eu tirei o governador do meu estado postou uma foto governador não o ministro ministro das cidades postou uma foto minha e aí eu fui nos comentários eu li os comentários de todas as postagens que postaram aí tinha gente falando assim eu quero voltar a estudar tenho tantos anos eu quero voltar a estudar é muito bom ver jovens da idade dela ela alcançando essa nota então você inspira outras pessoas sabe inclusive quem sabe não tenha outro convidado aqui ano que vem é igual aquela história da Alice que inspirou a Maria Laura que inspirou o namorado dela não tem um negócio assim ah foi o namorado dela que inspirou ela eu só sei que um viu o outro no Bella Cast que viu o outro que viu o outro do nada a galera passou tipo assim em seis meses eu falei que? todo mundo da Bella tipo assim a galera foi passando em seis meses eu falei que isso? foi se criando uma não posso usar essa palavra foi se criando eu ia falar uma máfia mas não era isso que eu quero falar eu estou cancelada no TikTok por ter usado a palavra máfia eu pensei na pirâmide é isso foi se criando uma pirâmide que tipo assim um passou em seis meses falou quero ser assim o outro foi passando aí o outro viu todo mundo que viu e falou assim eu quero passar em seis meses passou em seis meses eu fiquei gente não e foi bizarro porque o Luiz ele falou que o Luiz foi o não é namorado não ele é o bombeiro que era o bombeiro viu o episódio aqui do Bella Cash da Alice na verdade ele viu da Maria Laura falando do da Alice aí ele foi assistir o da Alice também então ele falou uai se as duas passaram em seis meses eu também consigo eu pensei isso tá vendo? eu falei se ela consegue tirar mil se ela consegue ir lá ter encontrinho com a Bella eu também consigo e aí o Luiz falou que o vídeo que ele viu meio que que mais chamou a atenção dele foi sobre a análise combinatória porque ele é muito de exatas e quando ele viu a análise combinatória ele pirou e aí deixa eu te explicar sobre a análise combinatória se você nunca viu é muito incrível mas é o seguinte na redação do Enem inclusive a gente vai ensinar isso no minicurso daqui a pouco você pode clicar acabando essa aula aqui já se inscreva aqui na descrição do vídeo e você vai conseguir receber o minicurso gratuito que a gente gravou com a Yasmin e com a Carol falando os passos pra conseguir tirar nota mil e aí vai ser um minicurso mais conteudista realmente ainda é um bate-papo é uma conversa bem descontraída mas aí lá tem aula a gente vai analisar a redação nota mil da Yasmin igual a gente fez com a Carol analisando a redação nota mil dela mas beleza aí na redação do Enem você tem as cinco competências na competência dois você precisa ter ali tese que é o seu ponto de vista sobre o tema e os motivos pelos quais aquele tema acontece eu criei sete argumentos pra aquilo então são sete causas que são holísticas elas justificam e dão legitimidade pra todo e qualquer tema que possa ser cobrado porque são situações da sociedade do cotidiano beleza peguei sete repertórios pra cada argumento então você tem ali quarenta e nove opções de formações textuais ali de acordo com o argumento e o repertório inclusive a gente criou até um organograma pra você conseguir visualizar e vislumbrar aquilo dali porque realmente é muito cabuloso aí você tem sete opções de introdução sete opções de desenvolvimento e sete opções de conclusão isso por meio de uma análise combinatória dá mais de dezesseis mil possibilidades de formações textuais você pensa é muita coisa muita coisa e aí acaba com aquela ideia do modelo pronto de que eu vou ter um texto igual ao do meu amigo não tem jeito de você ter um texto igual porque vocês não são pessoas iguais então por exemplo você vai escolher lá Hannah Arendt Carol escolheu Cidadão de Papel então vocês vão montar os repertórios de um jeito que cada um goste mais porque aí sim é um texto seu só que é um texto adaptável que é moldável ali aos temas então você de fato sabe escrever sobre todo o tema só que você não sabe escrever somente sobre aquele você sabe escrever redação e essa redação ela se aplica pra todo qualquer tema aí ele viu isso falou cara esquece essa mulher louca criou uma análise combinatória criou uma máfia e ela tá formando uma pirâmide porque as pessoas tão se indicando e aí ele estudou com a gente passou em seis meses também e realmente absurdo é muito legal muito legal isso é uma corrente do bem é justamente aquele sonho que eu sempre tive de democratizar a educação e vai ser possível a gente vai conseguir mudar mesmo que eu não consiga alcançar a todos mas para pra pensar você que tá assistindo se você fizer a sua função social que é postar um story e marcar no instagram e indicar pra um amigo e mandar no grupo da sua turma nisso você já ajudou aí vinte alunos que não sabiam nada a aprender de fato né e aí eles se cadastram no minicurso que é gratuito baixam o ebook eles começam a ter um ponto de partida eles começam a aprender né e nisso a gente muda a educação e aí imagina o tanto de gente deixando de estar medíocre e passando pra excelência cara a gente muda o Brasil porque a gente vai ter profissionais de alta performance profissionais bons fazem com que a economia fique boa faz com que a qualidade dos produtos melhore tudo vai melhorar então assim ah Bela mas você é muito top que é muito sonhadora ai cara mas se eu não for o que vai ser for fetal e desanimo exatamente e assim só pra gente ter uma noção né tipo ah mas essa mulher tá indo muito longe cara Yasmin aqui é e longe e longe exatamente eu tô indo muito longe a gente gravou em juiz de fora alcançou a Yasmin lá no Pará então assim ela tá aqui em Belo Horizonte olha só pra você ver então assim é realmente ser sonhador é mas é fazer por onde também aquilo que eu falei você teve fé a fé eu tenho e é provérbios 16,3 consagre a Deus os seus planos e eles serão bem sucedidos eu consagro isso aqui todos os dias a Deus eu tenho certeza que vai ser bem sucedido né tanto nós aqui que estamos aqui fazendo esse conteúdo quanto você que tá assistindo então manda aqui nos comentários amém eu quero aquela igreja amivada não é aquela igreja morta, fria não sabe o pastor fala assim Jesus está voltando irmão você tem uma doninha lá dormindo não é isso não sapatinho de fogo manda um amém foguinho e recebe essa bênção tá e já se inscreva aqui no canal ó eu queria que vocês deixassem conselhos finais tá conselhos que vocês podem deixar no coraçãozinho dos meninos vou falar pra vocês uma coisa que eu falava muito pra mim é uma coisa que eu sempre falo pra tudo é não vale só pro cursinho vale pra vida é justo que muito custe o que muito vale fica com isso na sua cabeça tipo assim nossa mas eu tô acordando aqui hoje de novo pra fazer a mesma coisa que eu fiz ontem anteontem tá porque é justo que você passar no curso que você quer que é um curso concorrido é justo que o seu mil você ter destaque nacional é justo que isso vale a algo que exige muito é justo que isso te cobre muito porque é algo que vale muito é algo que te diferencia dos outros é algo que te destaca é algo que vai te trazer um sentimento diferente dos outros então assim ah faz um pouquinho mais cada dia o que a Bela falou um por cento todo dia vai cada dia hoje eu vou focar no que eu tenho pra fazer hoje pensa nisso e aos poucos vai se adaptando aquilo ali vai criando realmente o hábito daquilo e pensar sempre que você não tá passando por um castigo você tá passando por um momento em que você precisa dar mais de si porque você quer mais então é meu conselho final aqui sempre que você pensar poxa mas por que que isso tá acontecendo comigo que é um pensamento que eu acho que todo mundo que já esteve nessa fase já teve é cara você quer uma coisa diferente não tá acontecendo com você tá acontecendo pra você pra te levar num lugar melhor e olha o privilégio de poder estudar exatamente e também um conselho que eu dou é pra você tirar esse pensamento medíocre da cabeça ah não eu nem quero medicina pra que tirar mil pra que me esforçar em redação se meu curso nem é concorrido mas acaba que você inspira outras pessoas eu sou um exemplo disso eu não quero medicina eu quero medicina veterinária é um curso concorrido é mas não é medicina não é uma medicina da vida né e mesmo assim eu me esforcei alcancei a minha nota e eu tenho certeza que a minha nota inspirou e vai inspirar ainda muitas outras pessoas assim como a nota da Carol assim como a história dela inspirou muitas pessoas também né legal gente tô só comendo a Carol tinha falado momento exposição que não ia comer muito porque no último episódio ela comeu horrores Carol pega pelo menos um esse recheado ai eu quero provar também gente não me cancele né depois aparece nossa às vezes o menino foi lá pra falar com a gente ou pra comer eu tenho um presente pra Bela falar nisso uma lembrancinha deixa eu ver e eu comendo ah tá lá dentro né quem é que pode pegar você consegue pegar Titi nossa daqui a pouco eles estão chamando eles de Yasmin Brunet eu comia uns quatro ponte de queijo ao longo do episódio e eles vão falar assim nossa mas a Bela não tá se aguentando não façam as contas de quanto eu comi no último sério porque no no episódio agora no ixi com a edição não na edição da Yasmin Brunet ah tá eles estão super preocupados com o que ela come com quem ela é gente deixa eu olhar pelo amor de Deus olha Bela ainda tem cart tem vou ler ela no offline tá pra não expor mas eu amei e eu amo gente eu amo eu não sei se você já comendo lá tem? tem aqui chama Inhabenta Inhabenta eu tava com Marta Rocha Marta Rocha totalmente diferente é outra coisa totalmente diferente Inhabenta gente eu amo o Tully também esse aqui eu tenho que esconder porque se ele vem ele vai comer com certeza e eu amo esse outro que também muito obrigada Bela eu não trouxe mas eu também te amo saiba vou ficar devendo gente a pessoa vai ficando de casa nem um abraço mas eu ganho nem oi tô brincando que mentira gente muito obrigada pela participação de vocês em mais um episódio ó sigam as meninas nas redes sociais incentivem a Yasmin na produção de conteúdo que ela vai começar agora tá e é pra vocês incentivarem com comentários bons gente ela tá entrando agora ó pra esse mundo que ela tem que se sentir acolhida por vocês tá a gente tem os Alissers é os Carolindas ai eu tenho que dar uma beleza pro meu também agora a gente tem que pensar em um pra Yasmin eu sei que vocês são criativos manda aqui nos comentários Alissers tem os Belovers os Carolindos e agora a gente tem que pensar em um processo eu não vou pensar porque eu gosto quando eles pensam que aí o negócio fica bom mesmo o meu sorriso assim pois é tá vendo então vocês que tem que pensar tá gente é a missão de vocês manda aqui um apelido pros fãs da Yasmin agora então beijo gente obrigada tchau gente tchau gente